Muitos motoristas acreditavam que neste feriadão não precisariam mais enfrentar filas no trecho sul da BR-101. Só que isso não saiu como previsto. Mais uma vez foi preciso tirar a paciência da bagagem durante a volta para casa. A lentidão começou durante a tarde e seguiu até a noite. No Morro do Formigão acabou ocasionando filas de até praticamente 10 km, 9, 10 km. O que já nos deu uma projeção do que pode acontecer caso as obras não fiquem prontas até a temporada de verão. A formação de filas na região ocorre justamente por conta do afunilamento em pista simples, no trecho entre a construção da ponte sobre o rio Tubarão e o túnel do Morro do Formigão. Por isso, para o próximo feriado, que ocorre em outubro, a Polícia Rodoviária Federal já estuda uma forma de minimizar o congestionamento. Vamos sugerir algumas obras, alguns melhoramentos para o DENIT, a fim de que tenhamos a possibilidade de evitar essas filas ao longo dos próximos feriados. Obviamente a gente precisa da intervenção e do apoio do DENIT para que a gente consiga reduzir as filas, caso a gente tenha essa temporada de verão sem as obras concluídas. O maior problema da operação da Polícia Rodoviária Federal foram mesmo as filas em Tubarão. Laguna teve o trânsito tranquilo durante todo o fim de semana. Nem mesmo os curiosos pararam para fotografar a nova estrutura inaugurada em julho. Na região, a PRF registrou 13 acidentes. Um pouco mais alto do que no mesmo período do ano passado. Obviamente há de se considerar um aumento da frota. Em números absolutos nós temos um número maior, mas em números relativos possivelmente uma redução. No entanto, não foram registradas mortes até o encerramento da operação, que foi à meia-noite de segunda-feira de ontem do feriado. Só que durante a madrugada, de acordo com o inspetor da PRF em Tubarão, um acidente fez uma vítima fatal em Pescaria Brava. As informações são de que estava chovendo muito no local e o motociclista acabou perdendo o controle, caindo de moto e vindo a falecer.